Oh, nois, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar Oh, nois, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que o meu vai andar Oh, nois, povo que eu cheguei Mas outra vez a frente a campeão vai amar O nozbo, já saquei Mas outra vez a frente a campeão vai amar O nozbo, já saquei Mas outra vez a frente a campeão vai amar O nozbo, já saquei Mas outra vez a frente a campeão vai amar O nozbo, já saquei Mas outra vez a frente a campeão vai amar O nozbo, já saquei Mas outra vez a frente a campeão vai amar Mas outra vez a frente a campeão vai amar Mas outra vez a frente a campeão vai amar Mas outra vez a frente a campeão vai amar Mas outra vez a frente a campeão vai amar